Como aprender verbos sem decorar? E olha, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você esteja lá no começo do seu aprendizado do francês, será que é possível, Elisa? E a primeira coisa que a gente precisa para a gente realmente começar a fazer essa compreensão é entender por que é que a gente precisa de verbos. Por que a gente precisa dos verbos? Esse é o primeiro passo, porque muita gente pensa assim, eu não vou aprender francês com verbo, não. Eu vou aprender francês sem verbo. Será que é possível aprender francês sem verbos? Na verdade, a gente precisa de verbo para conseguir se comunicar. Mas o que você não precisa é da decoreba. Ou seja, o verbo é um elemento essencial na sua comunicação. Pensa, como é que você conseguiria falar que você está com sede, que você está com fome, que você se chama de determinada forma se você não tivesse o apoio de verbos em francês? Impossível. Não teria como você conseguir se comunicar e você nem sequer entenderia o que as pessoas dizem. Então, para que você consiga se comunicar, você precisa ter domínio sobre os verbos. Mais do que isso, verbo não é só eu conhecer o verbo para eu conseguir me comunicar. Eu preciso também conseguir usar o verbo no tempo correto. Porque quando eu falo eu como, eu comia, eu comerei, são coisas diferentes. O sentido da minha frase muda completamente. Mas, como eu já disse, você não vai precisar aprender esses verbos na decoreba. Aprendendo ou decorando como é que se conjuga cada verbo em cada tempo. Porque isso seria uma loucura, isso seria extremamente frustrante, isso tomaria um tempo absurdo. E a cada vez que você teria que se comunicar, você teria que ficar pensando assim, peraí, peraí, como era? Que isso é bem, né? Não sei o que. Som. Ah, e som, tarará. Então, não tem como a gente fazer isso no meio da comunicação. Você percebe? E é isso que eu chamo de falar com naturalidade. Você é 100% capaz de falar francês com naturalidade. E isso num tempo super curto, em apenas seis meses. Mas, para que isso se torne realidade, para que isso seja possível, você não pode achar que você tem que fazer isso da forma equivocada. O nosso foco tem que sempre ser a comunicação. Você que está começando a aprender francês, seja do zero, seja dando aqui os seus primeiros passos na língua francesa, você tem que entender que o seu foco, a coisa que você mais tem que pensar, é ficar sempre buscando situações de comunicação. Uma situação de comunicação é uma situação que exija que você diga algo ou que você entenda algo. Pensa no seguinte. Uma criança, quando aprende, meu filho tem dois anos e nove meses. Ele está falando, já fala bastante. Eu ia falar, ele está aprendendo a falar, mas ele fala bastante já. Ele não fala todos os verbos da forma correta. O que ele faz é testar. Então, ele vai entendendo a lógica. Mas ele não entende a lógica decorando uma regra e pensando assim, todos os verbos que terminam com AR e são de determinada forma. Ele escuta e repete, escuta e repete. E aí, ele busca aplicar o que ele aprendeu para um verbo nos outros verbos que ele nem sequer sabe que é um verbo. E você deveria fazer a mesma coisa com o idioma. Ah, mas eu sou adulto, já sei o que é um verbo. Isso é maravilhoso. Isso pode e provavelmente vai te ajudar se você souber aproveitar disso. Às vezes, tem gente que fala que você nunca vai aprender como uma criança. De fato, você nunca vai aprender como uma criança aprende um idioma no sentido em que você não tem os mesmos recursos. Você, na verdade, tem mais recursos do que as crianças. Agora, isso não quer dizer que você não pode aproveitar os recursos que uma criança tem para realmente falar. Então, quais são os recursos que uma criança tem? A audição, ela escuta e repete, escuta e repete, escuta e repete. A intuição é o segundo recurso, porque pelo que a criança escuta, ela começa a reconhecer padrões. E ela busca usar esses padrões que ela reconhece em outras situações. Você poderia fazer isso. Se eu te digo, por exemplo, gemangê, 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 gemangê. Não vou te ensinar o passecomposê. Mas eu fico te falando, gemangê, gedormi, gemangê. De repente, você começa a perceber que sempre quando a pessoa fala gerararã, 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 significa uma coisa que já aconteceu. Você não precisa ter a regra. Você entende a lógica da coisa. E aí, você começa a replicar essa lógica. É assim que uma criança aprende. Você tem uma vantagem a mais do que a criança. A sua vantagem a mais é a seguinte. Você reconhece o que é um verbo. Mesmo que você não lembre de nada de gramática. Você sabe que quando eu digo comer, dormir, pensar, falar, são ações. E você sabe o que é uma ação. Ao saber o que é uma ação, você pode entender diferentemente de uma criança que aquilo, primeiro, é essencial na sua comunicação e, segundo, funciona mais ou menos com a mesma lógica, dependendo da situação. Então, primeira coisa, escute, escute, escute. Segunda coisa, repita, repita, repita. Terceira coisa, use sim a sua intuição. Você sabe o que é um verbo? Você já usou algum outro verbo na sua vida? Em francês? Use a sua intuição para tentar acertar o outro verbo que você nunca usou. E que você talvez perguntou para a pessoa como é que fala ler? Aí alguém fala para você ler. Aí você não sabe conjugar aquele verbo, mas você vai usar a sua intuição. E a intuição não é uma coisa que a gente passa assim, peraí, deixa eu usar a minha intuição, apertei um botão e saí usando. Mas é criar o hábito de, mesmo sem ter a certeza absoluta, tentar dizer a coisa. E, ó, mais um detalhe aqui importante é que essa sua intuição, ela não necessariamente é pautada só pelo que você sabe do francês. Porque aqui a gente entra no nosso assunto também de que o francês e o português vêm do latim. E por terem a mesma origem, por terem lá atrás o mesmo ancestral de língua, que é o latim, portanto, eles compartilham algumas semelhanças. E, portanto, entre os verbos também compartilham as semelhanças. Tá bom? Então, aprender como uma criança quando você é adulto, significa você não se boicotar querendo passar tudo pelo seu sistema racional. Você vai sim usar a sua intuição, usar, ah, eu não sei se está certo, mas eu acho que é isso, e deixar fluir, mesmo quando você não tem certeza. É o famoso RRR, porque quanto mais você vai errar, mais você vai aprender. E, provavelmente, a pessoa vai te dizer, ah, não entendi o que você está falando, etc. Então, quando você está começando, né, você vai começar modelando frases, né, que é o que eu coloquei aqui escrito. O que significa modelar uma frase? Eu escuto uma frase e eu vou usar a mesma frase adaptando para mim. Normalmente, vocês sempre vão começar o francês aprendendo algumas coisas simples, como Então, eu repito aqui várias vezes a mesma frase e você vai repetir comigo, só que você vai fazer a adaptação necessária. Então, para você modelar frases, você vai ouvir algo que alguém te diz e você vai tentar repetir aquilo, como seria para você. Se eu falo já na pele Elisa, você me acompanha, já sabe que eu chamo Elisa, você já começa a intuir. Peraí, eu acho que isso aí é, eu me chamo Elisa. Você está decorando o verbo? Não. Você está sendo apresentado primeiro para o verbo? Não. O que você está fazendo é usando uma situação de comunicação frequente, comum, corrente. Então, essa situação de comunicação, você vai usar para repetir essa mesma frase. A modelagem é essencial no aprendizado, principalmente para quem está começando. Como que uma criança aprende? Fazendo modelagem. Ela escuta alguém falar, repete, escuta falar, repete e por aí vai. Então, para que você realmente consiga falar francês, a primeira etapa é a modelagem. Então, você não vai começar aprendendo verbos. Quem está aqui e estava achando que tinha que comprar um livro de francês para conseguir aprender francês, não precisa, não precisa ter esse gasto. Aliás, livros muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, tá? Então, bonjour, je m'appelle Elisa. Aí você modela, criando a mesma frase para você, fazendo uma adaptação nessa frase. Você vai falar, je m'appelle Luciane, je m'appelle Beto, je m'appelle Vivian, je m'appelle Cidalia, e por aí vai. Ok? Segundo ponto, je suis franco-brésilienne. Eu vou criando frases diferentes, você vai ouvindo, e você vai tentando modelar essas frases. Não estou falando necessariamente para você fazer isso agora. Estou mostrando para você como você faz para conseguir falar francês com naturalidade sem precisar decorar verbos. Então, primeira parte, modelagem. Você percebeu? Você imita o que outra pessoa faz. E isso é, sim, parte do aprendizado. Você vai ser externa, e você vai CIDA, VOA, EカDIFIA, FAN. E aí, E aí E aí E aí E aí